Fala rapaziada, Alan na área e hoje estamos aqui para mais um vídeo. Então galera, hoje eu tô aqui novamente com o René e dessa vez ele vai falar pra gente os resultados da minha avaliação do último vídeo. Então, bora lá! Então agora vamos falar como foi o resultado do Alan nas avaliações. Recordando, o Alan fez três testes. Um de velocidade, 10 metros. O segundo de salto, que avalia a potência dele. E o terceiro de resistência, que foi o Yoyo teste. O teste de velocidade, 10 metros. O Alan fez um resultado de 1.8 segundos. E esse resultado, como pode olhar no gráfico aqui, foi bem próximo da média que é esperado pra idade dele. Que nos estudos que eu encontrei, a média pra idade sub-15 foi 1.81 segundos. A diferença é que geralmente esse teste de velocidade, ele é feito com célula fotoelétrica. Onde você tem um portão entre as células de saída e um portão com mais outras células de chegada. Então quando ele sai, ele abre o cronômetro e quando ele passa no outro par de células, ele fecha o cronômetro. Isso dá uma diferença de um, dois décimos. Mas eu acho que na condição também que a quadra não era a melhor condição pra ele fazer o teste, a gente pode remediar e pode considerar que ele tá na média. O que significa isso? Significa drink do jogo. Se ele tiver uma disputa de velocidade, ele não vai ter nem muita vantagem e nem muita desvantagem. Então nesse teste, até que ele foi bem. Mesmo não estando muito treinado. O segundo teste é o teste de salto sexto. É um teste que mede potência de salto. Por que que a gente utilizou o salto sexto? Geralmente a potência é medida com salto vertical. Mas o salto vertical, ou você usa uma plataforma de contato que vai medir automaticamente a altura do salto. Ou você tem que usar outro dispositivo pra ver a altura do salto vertical. Manualmente, não é muito bom, não é muito preciso. Então eu prefiro fazer um salto horizontal mais longo. Eu escolhi o salto sexto porque ele é um salto unilateral. E como o movimento do futebol, de chute, de mudança de direção, de corrida é muito unilateral, ele é mais específico que o futebol. São poucos movimentos que se faz no futebol com as duas pernas simultâneas. Como eu falei, esse teste não é muito utilizado no futebol e não tem muitos resultados na literatura. Mas eu já vi casos do resultado do futebol alemão, da seleção alemã de futebol. Eu já fiz esse teste com várias equipes da Copa São Paulo e profissionais do estado de São Paulo. O resultado do Alan foi quase 15 metros, 14,7. Que foi acima da média dos testes que eu executei pra idade dele. Isso é muito bom. Mas comparado com os testes de mais de 18 metros que eu já peguei, mostra que o Alan tem um longo caminho pra percorrer. Mas ele tem nesse teste bom, 14,7, mostra que ele tem uma potência boa em relação ao corpo dele. Quer dizer, ele eleve a força que ele tem e suporta bem o corpo. E ele tem uma boa coordenação de salto. Então ele tem um bom início pra gente desenvolver um trabalho de potência e a gente tem uma boa expectativa que ele vai melhorar. Esse foi o melhor teste dele, sem dúvida. E mostra que ele tem jeito pro futebol, sim, fisicamente. E agora o último teste, que foi o teste de Oyo Test, que é o Recovery Level 1. Que é o mais famoso dos deep testes. É um teste que mede resistência e ele é um teste muito interessante. Por quê? Ele é um teste que ele não é contínuo. Então ele tem o esforço e tem o período de recuperação. O esforço é de alta intensidade, ele faz com alta velocidade e ele tem movimento de mudança de direção. Muito parecido com o que acontece no jogo. Então esse tipo de teste, além de ter uma exigência do coração e pulmão cardiovascular, tem uma exigência neuromuscular muito grande. Porque toda hora você tem que mudar de direção. Além disso, na literatura mostra que quem vai bem nesse teste, ele consegue ir muito bem no jogo, nas ações com bola. Ele participa muito do jogo. Porque ele recupera muito rápido. E então ele consegue percorrer uma grande distância em alta intensidade. O Alan, no Oyo Test, foi o pior teste dele. Ele foi muito mal. Pra você ter uma ideia, ele conseguiu ir até a velocidade 16, segunda corrida do 16. Enquanto que os jogadores profissionais, eles conseguem passar dos 20 km por hora. Quer dizer, eles fazem umas 30 corridas a mais que o Alan. E mesmo na categoria dele, pegando os estudos europeus e os testes que eu já fiz em relação à idade dele, ele está muito abaixo. E isso ele vai precisar melhorar bastante. A gente vai ter que montar um programa muito adequado pra ele conseguir competir no nível dele. Então esse resultado do teste, o que significa? Se ele for jogar com crianças que estão jogando a federação, o campeonato da federação, ele vai cansar muito rápido, vai pegar muito pouco na bola e vai participar muito pouco do jogo. Porque toda hora ele vai cansar e vai precisar de um tempo maior de recuperação. Enquanto os outros atletas vão recuperar mais rápido dele. E isso é o mais importante que ele precisa melhorar. Mas com relação à resistência, é importante ressaltar que o Alan vem de muito tempo parado. A pandemia parou todas as atividades do futebol de base. Então ninguém estava treinando. E esse tempo de inatividade dele, com certeza, atrapalhou muito o teste. Então o aspecto positivo é se a gente voltar ao treino dele, ele pode voltar muito mais rápido a função dele e quem sabe melhor no teste. Agora que eu já tenho os resultados da avaliação, eu vou explicar para vocês como vai ser a estratégia do treinamento do Alan. Eu dividi o treinamento do Alan em três partes grandes. A primeira parte, a parte de coordenação. A segunda parte, a parte de treinamento de força, a introdução ao treinamento de força. E a terceira parte, o treinamento de resistência. Coordenação é a parte que o Alan está mais evoluído. Então a gente vai querer exigir que o Alan seja muito bom de coordenação. Então eu vou querer exigir muito dele o controle de postura dele do tronco para potencializar a mudança de direção, que ele faça a mudança de direção forte e com transição bem rápida. Eu quero refinar o movimento de corrida e o deslocamento lateral dele, acertando o posicionamento do braço e extensão dos segmentos e que ele consiga se coordenar em qualquer tipo de situação. Então a gente vai fazer exercícios muito complexos de coordenação, inclusive com alguns educativos de corrida. Com relação ao treinamento de força, o Alan ainda não está acostumado a fazer. Então a gente vai ensinar os movimentos básicos do treinamento de força. Eu gosto de trabalhar com exercícios um pouco mais complicados, não gosto de trabalhar muito com máquina. Eu gosto de trabalhar com exercícios com peso livre, que são mais específicos ao futebol. Então a gente vai ensinar o Alan a fazer esses movimentos. E por último, no treinamento de resistência, a gente vai começar a introduzir um treinamento intervalado para o Alan, que é o treinamento que é o mais específico para o jogo de futebol. Só que como ele está começando a fazer o treinamento, a gente vai fazer um treinamento mais quebrado, com maior tempo de recuperação e menor tempo de esforço, e com uma intensidade um pouquinho menor. E quando eu sentir que o Alan vai evoluindo bem nos treinos, a gente vai aumentando a intensidade desse treino. Então essa é a estratégia inicial para esse final de ano para o Alan. Espero que vocês acompanhem o canal para ver como vai ser os treinos dele e como vai ser a evolução dele. Então galera, vocês viram agora a minha avaliação e que eu não fui muito bem na resistência, mas já era um pouco esperado por causa da pandemia. E agora, bola para frente, que eu vou ter que treinar muito, muito, muito mais. Então galera, esse foi o vídeo. Valeu aí pela participação do Renê. E continuem me acompanhando, vocês vão ver os meus treinamentos e a minha evolução física. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal. E é isso, valeu, falou e fui!